Os turistas que foram passar o feriadão da Independência no litoral do Piauí levaram um susto daqueles. É que as águas mornas da Praia do Coqueiro não atraíram apenas os banistas. Elas tiveram a companhia de animais inusitados naquela região. As imagens capturadas na Praia do Coqueiro já não deixam mais dúvidas para os biólogos. Trata-se, de fato, da presença de tubarões no litoral piauiense. Eles vieram em bando, cinco mais precisamente. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente do Piauí, são tubarões juvenis. E como são animais que não ficam em uma área fixa, a recomendação da Secretaria é para que os banistas evitem entrar na água no trecho compreendido entre as praias do Coqueiro e Itaqui. A gente está confirmando a presença de tubarões na Praia do Coqueiro. Nada como ver de cara, como ver pessoalmente. Então, tem um grupo de tubarões, sim, muito próximo à área de praia. Está bem ali na área de arrebentação. Hoje de manhã o grupo estava em frente, ali nas proximidades do Aemberê. Então, a indicação, a orientação é que não se deve entrar na água. A gente não sabe qual é a espécie. De qualquer forma, por questão de segurança, não se deve entrar na água em nenhuma área do litoral do Piauí. Por quê? Está sendo avistado lá no Coqueiro, mas esses tubarões não ficam fixos. Eles não são fixos em uma área muito curta. O nosso litoral também é muito pequeno, então eles podem estar peregrinando pelo litoral.